Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Oficial sobre o passe de batalha, tá? A Activision mesmo falou a respeito e também sobre quando vai começar a sair as novidades da nona temporada. E antes de mais nada, tá galera? Eu vou dar a roleta do Gunzo Lendário pra vocês e vou dar o Billy dos Jogos Mortais. Só tá inscrito no canal, quando eles chegarem eu faço o sorteio e explico passo a passo pra vocês participarem. Uma forma de ajudar, agora bora conferir. Primeiro lugar, galera, eu vou mostrar direto do Reddit oficial o que a Activision falou em relação ao passe de batalha. Também vou mostrar mais alguns índices aí do que pode ser o tema do passe de batalha. Que todo mundo quer saber. E o mais importante, né galera? A gente quer algo oficial, né? Vazamento pode vir, pode não vir. A gente quer o oficial. Vou mostrar agora. Tá bem aqui, gente. Olha só o que o usuário perguntou. Eu sempre penso se ele fica envergonhado por seus próprios vazamentos. O que acontece? Teve um passe de batalha que vazou com o personagem Billy. Eu acho que vocês já devem ter visto. Que o Billy estaria no passe de batalha, que é dos Jogos Mortais. Só que galera, isso não foi confirmado pela Activision. Aí o que a Activision falou? Honestamente, parece que a maior parte do que eles estão postando é o tipo de conceitos BP. Ou seja, conceitos de passe de batalha. Que frequentemente vemos aqui no Reddit. Que são conceitos bastante impressionantes. Com muitos pensamentos e detalhes colocados neles. Independente disso, não vamos confirmar nada até começarmos a realmente postar as coisas. Zika, quando eles vão falar do passe de batalha e as novidades? Tá bem aqui, ó. Sobre a próxima temporada, que começará muito em breve, este fim de semana. Então, pra quem quer saber quando vai começar a vazar as notícias oficial do passe de batalha, Da nona temporada, de skin e tudo mais, oficial mesmo, galera, vai começar final de semana. Ou seja, pode ser que já comece na sexta-feira ou no sabadão. Então, final de semana, vocês tem que ficar atento aí no canal. Que tudo que sair, eu corro pra mostrar pra vocês. Outra coisa também que é legal mostrar pra vocês, que é muito, muito importante. É exatamente isso aqui, ó. Dá uma lida nisso aqui, galera. Notas finais. Isso daqui também tava no Reddit, tá? Vamos apenas confirmar esta informação muito secreta. De que estaremos celebrando o Halloween em nossa próxima temporada. Ou seja, é oficial, eles vão celebrar o Halloween na próxima temporada. E como eles falaram, tem uma chance boa, galera. De repente, a gente vê aí um passe de batalha, uma temporada na pegada de Halloween. Isso daqui é a nota final direto do Reddit. Então, o que a gente sabe, seria basicamente que a gente vai ter o passe de batalha. Aí, já as novidades do passe final de semana, eles já começam a falar. Já soltar spoiler sobre a nona temporada também. E o tema seria basicamente na pegada de Halloween. Aí vocês deixam o que vocês acham. Mas, eu achei bem legal. Curti bastante, né, galera. E o legal é que é oficial. Vazamento. Às vezes vem, não vem. Sabe como é que é? O nome já diz. É vazamento, né, galera. Mas o oficial, eles vão começar a soltar pra gente aí. Final de semana. Aqueles spoilerzinhos. Tipo, eles colocam um trecho do mapa. Solta alguma coisa sobre passe de batalha. Personagem. Tema. Então, vocês fiquem atentos aí. Final de semana. Porque já vai começar a sair tudo. Até porque, galera. Hoje já é dia 13, né. Então, basicamente, falta o que? Dez dias. Mas pra atualização do game, se bobear, falta menos. Então, assim. Falta bem pouco. Tá bem pertinho. Já vai começar as novidades. Final de semana. Deixa no comentário o que vocês acharam. É oficial do Reddit. Isso é muito legal. E sobre aquele passe de batalha do Billy. Que ele tá aparecendo nos Jogos Mortais. A Activision não confirmou. Então, ou seja. Não dá pra gente saber. Mas vamos torcer pra que ele venha no passe de batalha. Ou pelo menos em pacote, né. Se o Billy viesse em pacote, já tava bom, né. O duro é se vier em loot box. Porque loot box não tem como saber quanto você vai gastar. Agora, se viesse em passe de batalha. Ou pelo menos em pacote. Aí é preço fixo. Pelo menos a gente sabe quanto gasta, né. Então, ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. O que a gente tem de informação oficial. É isso aí. É nóis.